O Chevrolet Onix Activo chegou com toda a conectividade de um carro pensado para os dias de hoje. Aproveite a nova geração do Chevrolet MeLink e o exclusivo sistema OnStar E. Prepare-se para uma moderna experiência em conectividade. O design também não deixa a desejar. Os para-choques exclusivos, combinados com os faróis com luz de posição em LED, molduras de proteção na lateral e o rack de teto deixaram seu visual ainda mais moderno e estiloso. Enquanto a traseira transmite robustez com as lanternas reestilizadas e a nova exclusiva assinatura luminosa, a dianteira mostra que esse veículo ficou ainda mais moderno. Para-choques exclusivos, faróis de máscara negra, luzes de posição em LED, capô aerodinâmico e grade dupla mais alongada. Gostou do vídeo deixe seu like e inscreva-se no canal. Gostou do vídeo deixe seu like e inscreva-se no canal.